Olá, meu nome é Luciano e eu sou o videomaker na Hotmart. Minha missão hoje é te mostrar como configurar o player de vídeo da sua área de membros, o Hotmart Club. O seu primeiro passo é logar na Hotmart, usando o link app.hotmart.com. Depois, lá em cima, do lado direito da sua tela, vá até o menu Naveg. Procure por Hotmart Club e clique nele para acessar. Prontinho! Agora clique em Produtos no menu lateral esquerdo e selecione o produto desejado. Clique na aba Configurações e marque Sim em Ativar o player de vídeo da Hotmart. Por fim, clique em Salvar. Se precisar de mais alguma ajuda, estamos à disposição. Acesse a nossa central de ajuda e confira todos os nossos tutoriais. Abraço!